Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é um dia pra lá de especial, eu tenho a honra de receber aqui meu velho amigo Itamar Borges, o Itamar que acabou de assumir agora um desafio extraordinário, que é dirigir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e portanto me dá a honra e eu fico extremamente feliz de poder apresentar pra vocês aqui do canal do Boa e pra vocês que me acompanham no nosso canal no YouTube, a honra de receber aqui o Secretário de Agricultura, Itamar Borges. Itamar, super obrigado, eu sei que sua agenda é super apertada e a sua presença aqui é um sinal de prestígio pra nós, viu? Muito bom, Carlão, que bom poder falar com você, participar desse bate-papo, você que tá sempre levando a informação do agro pra todo o Brasil, pro mundo, né? Através do canal do Carlão, através do canal do Boi, e eu fico muito feliz de poder participar aqui, nesse momento, nós que temos uma relação de amizade e agora estamos aqui, nesse bate-papo aqui, de uma entrevista onde você vem buscar, depois de 22 dias, né? Praticamente, depois de 20 dias, passado 20 dias, praticamente do início da nossa gestão à frente da Secretaria, poder trabalhar com você aqui e falar dessas ações que nós estamos desenvolvendo. Tenho conversado muito, viu, Carlão? ouvindo nossos ex-secretários, ouvindo os nossos parceiros que têm uma história aqui, as entidades do setor, também dialogado muito internamente com a Defesa, com a APTA, com os institutos, com a CATE, pra poder fazer esse diagnóstico. Esse primeiro mês, Carlão, de junho, podemos atribuir assim, tá sendo um mês de diagnóstico pra poder ajustar com o governador João Dória, com o vice Rodrigo Garcia, não só a continuidade dos programas, mas também a implementação de novas ações aqui para o nosso agro paulista, Carlão. Tudo bom. Através, antes da gente entrar nesses detalhes aí, que eu tenho aqui uma lista de coisas pra gente falar com você, mas eu queria que você se apresentasse um pouco aqui pro meu público, o meu público quer saber, o meu público gosta de saber, o seguinte, antes do cara virar secretário, antes do cara virar deputado, antes de tudo, tem uma bonita história por trás, eu queria saber onde você nasceu, me conta um pouquinho as suas origens. Carlão, eu nasci em Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul é extremo noroeste do estado de São Paulo, fica a 630 quilômetros da capital, fica na divisa ali com o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. É um quarteto de cantinho do Brasil ali, região de São José do Rio Preto. Fui vereador em Santa Fé do Sul, comecei muito jovem, viu, Carlão? Eu que venho de família de produtor rural, pequeno produtor, produtor familiar, também de família do comércio e eu comecei a vida muito cedo ali e com 20 anos já me tornei vereador na cidade, com 24 anos me tornei prefeito em Santa Fé do Sul e fui prefeito, Carlão, por três oportunidades. Depois de prefeito, eu atuei na Secretaria de Meio Ambiente, coordenando a articulação do programa Município Verde Azul e logo na sequência me elegi deputado, me elegi deputado estadual e estou no meu terceiro mandato de deputado, estou no sétimo mandato da minha trajetória política. Comecei de fralda, né, Carlão? E aí estou aqui nessa trajetória, graças a Deus, sempre com o agro presente. Como vereador já foi assim, como prefeito de um município agro já foi assim e como deputado, desde o primeiro dia que eu cheguei na Assembleia Legislativa, fui eleito presidente da Comissão de Agricultura. Portanto, sempre presidi a Comissão de Agricultura e a questão de três anos atrás criamos a Frente Parlamentar do Agro Paulista. Tudo fruto dessa experiência que eu fui adquirindo anteriormente, dos apoios e dos envolvimentos, de lideranças. Como, por exemplo, convivi muito como deputado e o Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura. E eu, com o Arnaldo, rodávamos esse estado, acompanhando ele como presidente da Comissão de Agricultura, como coordenador da Frente Parlamentar. Também tenho trabalhado muito, Carlão, no sentido dessa proximidade. Eu que vivi uma prefeitura que municipalizou a Casa de Agricultura no passado, que criou uma Secretaria de Agricultura, essa necessidade de interlocução, de relação, secretaria, governo, município, para oferecer ao pequeno produtor, ao produtor rural, esse suporte de extensão, esse suporte de apoio, de orientação, que as nossas CAT, que as nossas escritórias de defesa, que os nossos institutos de pesquisa têm capitalidade e condições de oferecer. Hoje, Carlão, eu moro em São José do Rio Preto, sou eleitor na cidade de São José do Rio Preto e fico meio que num tripé. Eu tenho ali o meu domicílio eleitoral em Rio Preto, tenho a minha família, meu escritório em Santa Fé do Sul, a minha casa original, que tenho lá a minha frequência rotineira também, e, claro, permaneço aqui em São Paulo, na condição de deputado que sou, licenciado estou, na condição hoje de secretário de Agricultura e Abastecimento. Deputado, secretário, a gente pode falar, eu não sabia que você tinha sido três vezes prefeito, olha só que maravilha, então você tem uma experiência executiva aí muito importante, e você tocou num assunto, eu queria já começar por ele, porque eu hoje moro em Polangaba, num município aqui no interior de São Paulo, num município pequeno, num município aí de cerca de 10, 12 mil habitantes, e eu me lembro, desde quando eu era menino, o meu pai, a gente, meu pai é pequeno produtor aqui, lavrador, que a gente chama, a importância que tinha para ele, sempre teve a importância da casa da lavoura, a gente falava assim, a gente, vamos lá na casa da lavoura, a casa da lavoura é onde resolve todas as coisas para o produtor, e, infelizmente, algumas casas da lavoura por aí foram fechadas, eu diria até que houve um certo sucateamento das casas da lavoura em alguns municípios, eu queria saber qual é o projeto seu para recuperar a importância dessa casa da lavoura, que é tão importante para o produtor, especialmente, eu diria, para o pequeno e para o médio produtor. Olha, Carlão, o primeiro ato nosso aqui, um dos primeiros, foi conversar com as entidades dos colaboradores de todas as áreas da secretaria e conversar com o setor produtivo, por exemplo, a nossa FAESP e as nossas entidades de produção específica, como a Única, como a BPA, como a OCSP, a Organização das Cooperativas, ouvimos todos e, de um modo geral, tinha-se uma reivindicação que voltasse a abrir as casas que têm estrutura para funcionar, as casas de agricultura, os nossos escritórios de desenvolvimento rural e o nosso escritório de defesa agropecuária. Nós temos 40 escritórios de desenvolvimento rural, 40 escritórios de defesa, 80 escritórios de defesa e, em torno, Carlão, de umas 250 casas de agricultura que têm alguma estrutura em condições de funcionamento e que estavam fechadas há 15 meses em virtude da pandemia. A secretaria determinou isso, mas, dialogando, vi que tem duas situações. Primeiro que o agro, desde o início da pandemia, foi considerado serviço essencial. Segundo, que o produtor continuou produzindo. Terceiro, que a produção é fundamental o suporte técnico, a orientação. As nossas casas de agricultura, os escritórios de defesa não deixaram de dar, mas passaram a dar remotamente, virtualmente, o que, muitas vezes, limita, dificulta o acesso de alguns e tem coisa, Carlão, que é olho no olho. O produtor rural, o agricultor familiar, como você brincou aí, citando a história da casa, da lavoura, essa história vem do olho no olho, dessa segurança. E por isso que todos reivindicavam, e os próprios colaboradores reivindicavam voltar a atender. com o protocolo, com o controle de acesso, com regras totalmente do Plano São Paulo, quem tem comorbidade, quem está no grupo de risco, tudo isso que ainda não foi vacinado, todos esses pontos respeitados, mas que se permitisse, pelo menos com agendamento, com planejamento, com programação, o suporte ao produtor rural. E é isso que nós fizemos, e estamos num processo aí de reabertura, já autorizamos desde uma semana atrás. Então, eu fui a Rio Preto, essa semana que passou, estive em Marília, e a nossa coordenadoria, tanto da Defesa como da CATE, estão autorizadas a reabrir todas as casas num procedimento interno de acordo com a possibilidade e a condição de cada uma das nossas casas. Isso é fundamental e nós estamos nesse encaminhamento aí. Temos, claro, outras unidades que já não estão funcionando há muito tempo. Temos mais de 300 unidades, que não funcionam há muito tempo, não têm estrutura. E aí, está se conversando internamente, tanto na CATE, como na Defesa, como com os municípios, para ver o interesse dos municípios de eventualmente absorver, ou alguns já fazem, outros querem absorver essa estrutura física e ali resgatar aquilo que já, num passado, existiu ali um funcionamento de suporte ao pequeno produtor. Mas, independente disso, estamos criando algumas alternativas para que essas 250 tanto possa ter uma capilaridade regional, se necessário for, e também buscar um pouco dentro da possibilidade, porque nós sabemos que o produtor rural, alguns têm conservadorismo e resistência para o mundo digital, mas o que o mundo digital permitir, o que nós permitirmos, também facilitar um pouco o acesso e o suporte aos nossos produtores. Já estamos trabalhando com o mercado digital, trabalhando com a conectividade para poder cobrir os pontos escuros que temos, ou seja, que não são cobertos por internet ainda no agro, alguns locais ainda temos alguns gargalos, e que isso possibilite o acesso à internet, o acesso a essa tecnologia que vai permitir um suporte quando possível, quando viável, também de teleatendimento ou de forma digital, sem prejuízo de oferecer para quem prefere e para quem quer agendar e para quem precisa do presencial, do atendimento presencial. Cardão. Maravilha! Você falou de suporte, uma coisa interessante, eu como moro no interior, é legal falar, eu já fui presidente de associação aqui no interior, tem um programa do governo do Estado que é o programa Melhor Caminho e eu sou testemunha da importância e da qualidade que tem uma estrada do programa Melhor Caminho. eu, infelizmente, até não consegui, eu lembro até quando falei sobre esse projeto, já elogi esse projeto há muito tempo, quando o João Sampaio era secretário e tal, e a gente falava o programa Melhor Caminho, meu primo, que é meu vizinho aqui de Conchas, ele tem uma estrada ali de uns 10, 15 quilômetros feita pelo programa Melhor Caminho, que é uma coisa maravilhosa, nunca mais deu problema, a estrada é uma maravilha, como é que tem jeito de fazer esse Melhor Caminho virar o caminho único do estado de São Paulo inteiro, viu, Petalá? Eu vivi o melhor caminho como prefeito, viu, viu, Carlão? Eu levei esse benefício para a minha cidade com o apoio da secretaria, algumas vezes, você citou aí o João Sampaio, ele esteve aqui em questão de uns 10 dias tomando um café, falando um pouco da experiência que ele teve, a semana passada esteve aqui comigo, o Arnaldo veio trazer também a sua experiência, eu estou ouvindo todos os ex-secretários, aprendendo muito com cada um deles, todos os ex-secretários eu tenho dialogado, vivido um pouco da experiência que eles tiveram e resgatado um pouco dessas questões aí, ouvi a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Municípios, para justamente buscar essas parcerias que nós temos condições de desenvolver, e o Melhor Caminho é uma das demandas mais procuradas pelos prefeitos, pelos municípios, por essa razão que você falou, é uma estrada que você recupera e ela, você pega a estrada principal do seu município, que tem ali um importante gargalo de produção, de escoamento de produção, de acesso do produtor, até mesmo de transporte escolar, entre outras coisas, e que é um programa fundamental, eu estou buscando já um desenho nesse sentido, quero viabilizar da melhor forma possível a retomada desse programa e de que forma e qual o tamanho que nós conseguimos botar em prática para atender aí os nossos municípios, Cardão. Show de bola, lembra de porangaba, viu? Olha, outro programa que eu também, na verdade, sou testemunha porque fui, digamos assim, beneficiado aqui há muitos e muitos anos, já talvez mais de 15 anos, eu fiz uma recuperação aqui no fundo da minha propriedade, tem um riozinho, e eu fiz uma recuperação aqui do plano de Microbacias, que é um outro projeto também extraordinário, né? E é um projeto que tem a ver com esse mundo novo, esse mundo de sustentabilidade, de meio ambiente, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele também. Nós estamos trabalhando muito forte, Cardão, em várias ações aí, tanto na questão de recuperar um pouco daquilo que foi feito pelo Microbacias 1 e 2, nós temos uma dificuldade que é essa linha do Banco Mundial, o Banco Mundial está um pouco restrito com isso e dificultando de resgatarmos aí o Microbacias 3, por isso que estamos com algumas ações mais importantes já sendo pensadas tanto na questão do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que é a oferta de linhas de suporte, de apoio à cooperativa, à associação de produtor, ao próprio produtor, como também a questão aí do Mais Gestão, Mais Renda, que seria uma volta do Microbacias, pelo recurso próprio do Tesouro, até que nós tenhamos possibilidade de resgatar. E uma das preocupações que nós temos, até o ex-secretário e deputado Arnaldo Jardim esteve comigo aqui na quinta-feira passada e ele conversando comigo, trouxe uma preocupação que é com relação à pandemia, gerou uma queda de renda e consequentemente gerou uma inadimplência para alguns beneficiários do Microbacias 1 e 2 na imprensa das cooperativas, das associações e o ideal é que tivesse da parte do agente financeiro um gesto no sentido de renegociação dessas situações e até de apoio para novos investimentos nessas cooperativas e associações para buscar esse encaminhamento. Nós temos tido algum apoio, Carlão, com esse trabalho, por exemplo, no PAA, no Sexta Verde. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o nosso kit Sexta Verde, nós estamos trabalhando hoje com 144 cidades onde repassamos a orientação, o apoio e os municípios estão adquirindo do pequeno produtor a Sexta Verde e doando as famílias com mais necessidade da cidade e que acaba sendo um programa de segurança alimentar. E vamos ampliar agora para 210 cidades, ou seja, vamos ampliar esse programa para poder atingir mais produtores e mais famílias que precisam desse apoio alimentar. Carlão. Programa super inteligente. Itamar, eu sei que o seu tempo é super corrido e eu queria... A gente também já está chegando aqui nos descontos, entendeu? Então, eu queria agradecer imensamente aqui sua presença no nosso programa Fala Carlão, colocar o programa Fala Carlão, o nosso canal, o canal do Boi, à disposição da Secretaria, sempre que você tiver uma informação importante, uma informação nova que você queira dividir com o nosso público, você fica à vontade. A casa aqui é sua, viu, Itamar? Obrigado, Carlão. Obrigado por essa oportunidade de, já aí, antes de completar o primeiro mês de trabalho, poder bater esse papo com você, conversar com todos que te acompanham na internet, no canal do Boi, no Fala Carlão, e poder adiantar um pouco desses primeiros dias de trabalho aqui à frente da Secretaria e falar um pouco do que nós estamos procurando construir e caminhar pela frente. Eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição e, com certeza, é sempre muito bom, através de você e do seu canal, poder informar e dialogar com os nossos produtores, com o agro e com todos que se interessam por essa pauta tão importante que é o carro-chefe do Brasil, consequentemente de São Paulo, que é o agro. Grande abraço, até a próxima, Carlão. É isso aí, gente, eu falei com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, meu querido amigo Itamar Borges, que está há menos de um mês na secretaria e já fez questão de receber o programa Fala Carlão e trazer tudo esse mundaréu de informações para vocês. Então é o seguinte, já sabe, se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações e faz como o pessoal lá da secretaria, tenho certeza que eles vão espalhar esse vídeo aí para o Estado inteiro, vai ou não vai, Itamar? Com certeza. É isso aí, se você tiver audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, fui! Tchau, 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 tchau.